Os motociclistas começaram a apertar, lá as autoridades colocavam folhas, assim, e os motociclistas passavam fazendo oito, né, e tudo bem, passavam controladinho, e eu desistia, que eu vou economia, então os motociclistas aí, eu não vou falar o nome de senhor, eu lembro dele, e aí, vai frio, e aí, a gente desgorda, a gente vai passando de noite, porra, o farolzão, quem era? Polícia Federal, não viaja, encosta, 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 e até em outras igrejas, onde eu não tinha carne, ai, a felicidade sobrou tudo ali, tive que chamar a atenção de toda a autoridade em cima de mim, idoso, se for agar, ele é o Vitória, eu tenho que fazer o banheiro, e os outros, ó, um menino aqui, no escuro, problema, problema de bexiga, bexiga não, continência urinária, velho não faz xixi, miga, é, 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 rien, R어도ão é, 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 é,